É o quarto bloco, a terceira idade se faz presente também nos boiadeiros Segura, é desse jeito, vamos nessa, é os boiadeiros meu compadre Segura meu irmão, vamos que vamos Segura, segura, segura Onde anda, meu amor, diga, por favor, o que está fazendo agora? Ser equilibrado, meu amor, também se enganou Está sozinha agora, chora A saudade é sangra Que aperta o coração As horas quase não passam Tô vivendo por viver Tô longe de você As lembranças me maltratam Arrocha, arrocha, arrocha A saudade é solidão Que aperta o coração As horas quase não passam Tô vivendo por viver Tô longe de você As lembranças me maltratam Oh, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, eu vou essa por de cima Oh, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, eu vou essa por de cima Oh, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, eu vou essa por de cima Um, dois, três, quatro, quatro Já virei todos uma vez pra acabar Quero ver essa mágoa não vazar Quero ver a tristeza no fundo do copo se alvorhar Mas só de pique é surto, cegando Tudo que eu tô bebendo, eu tô pagando Tô caindo, jomineiro e marciando Tô sofrendo, mas tá passando Mas só de pique é surto, cegando Eu sou da quente, fui comendo Minha história é tão comum, igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas hotes e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Bora, bora! Menino doido! Mas só de pique é surto, cegando Tudo que eu tô bebendo, eu tô pagando Tô caindo, jomineiro e marciando Tô sofrendo, mas tá passando Mas só de pique é surto, cegando Cegando Tudo que eu tô bebendo, eu tô pagando Tô caindo, jomineiro e marciando Tô sofrendo, mas tá passando Mas só de pique é surto, cegando Eu não sou da quente, fui comendo Minha história é tão comum, igual de tanta gente Ainda ontem chorei, chorei Quantas hotes e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Alô, Marlin, aquele abraço com todo o carinho Ok, programa Fatos e Imagens Direto do Grupo dos Treze Ao lado do senhor Aurélio, coordenador do Grupo dos Treze Numa noite realmente imperdível Muito forró, muita gente bonita E o programa Fatos e Imagens retornando de férias Com certeza retornando aqui no Grupo dos Treze Senhor Aurélio, boa noite Boa noite, Jorge É um prazer ter vocês aqui Nesse retorno do carnaval As coisas estão voltando aos seus lugares Como todo mundo diz A vida só começa mesmo após o carnaval Antes disso não tem nada a fazer A não ser se divertir Mas então estamos aí Com mais uma festividade muito boa Com os boiadeiros Esperamos que o público esteja gostando E se divertindo Mas eu acho que sim Que a casa tá cheia E é isso que importa Agora senhor Aurélio O Grupo dos Treze vem diversificando a música Porque antigamente era só seresta E hoje nós estamos aqui registrando os boiadeiros Toca seresta também Mas toca um forró Um forró pé de chão aí Um forró pé de serra como diz É verdade Nós estamos diversificando Para procurar atender A todas as pessoas Porque Embora que seja considerado O grupo da melhor idade Terceira idade é bobagem Isso não existe Nós estamos abrindo a porta Para todas as pessoas Porque afinal de contas Todo mundo tem o direito de divertir E temos que ter uma música Compatível com o gosto De todas as pessoas É importante registrar Que toda primeira sexta-feira do mês Tem pretinho dos teclados É realmente Toda primeira sexta-feira do mês Pretinho dos teclados Temos um contrato com ele Enquanto estiver dando certo E o público prestigiano Ele estará tocando aqui Lembrando que As mesas são liberadas E o estacionamento é grátis É estacionamento liberado Pode vir com o seu carro Que está garantido aqui Mesas liberadas Não cobramos nada E fazemos todo o possível Para agradar os nossos frequentadores Tá certo, seu Aurélio Muito obrigado Sucesso mais uma vez Para o Grupo dos Treze Eu é que agradeço A apresentação de vocês Do Alex Muito obrigado ao Canal 13 Por nos prestigiar mais uma vez Valeu Foi a participação do coordenador Aqui do Grupo dos Treze Seu Aurélio É o programa Fato É no forró Puxa o fôle Mete o dedo no fôle Olha aí, boiadeiro Ô meu pai Vamos que vamos Bonito Que bonito Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou O casalzinho aí Que lixo Cê tá de brinquedeira Então é aqui o seu futebol Toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que você me prometeu, céu E agora me tirou o chão Não precisa se vestir Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero Toma aqui o cinquenta-feira Toma aqui o cinquenta-feira Não precisa se vestir Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero Toma aqui o cinquenta-feira Toma aqui o cinquenta-feira Com os boiadeiros Estou ao lado do meu amigo Antônio Silva Diretor social Aqui do Grupo dos Treze Sempre organizando grandes eventos E hoje não é diferente Forró da Cota Serena Boa noite, Antônio Bem, boa noite Boa noite, Alex Eu acho que é muito importante Você trazer os boiadeiros O pessoal fala Não, o boiadeiro é só forró Não é só forró Eles mesclam tudo É uma música de qualidade E o povo tá agradando, tá? Por isso tá casa cheia Graças a Deus Agora, os boiadeiros Já tem contrato também firmado Com os treze, ainda não? Já tem contrato firmado Então, praticamente Vai ser quase toda segunda Sexta-feira do mês Só tá voltando a levar Alguns detalhes Mas, praticamente Nós já temos Quatro ou cinco bailes Marcados no período de 2017 Bacana, bacana Lembrando sempre Que a primeira sexta-feira É do Pretim Primeiro do Pretim E de repente A segunda vai ser deles E lembrando a todos Que nós temos aqui Estacionamento E mesa gratuita O povo Que nunca veio Pode vir tranquilo Que vai gostar Um atendimento maravilhoso Um público maravilhoso Sem problema E a gente conta muito Que esse público Tá chegando Então, isso é muito Gratificante pra gente Tá? Porque graças a Deus Você vê essa casa cheia aí Isso aí é É muito gratificante pra gente E com isso E com isso Nós podemos terminar O nosso sonho Que é os banheiros Falta pouco Eu acho que daqui As três meses A gente entrega os dois banheiros Se Deus quiser Bacana, bacana Agora, qual é a função Do diretor social Além de contratar o conjunto É divulgar Mais do que? Ó, a função Do diretor social É divulgar Pesquisar Trazer uma música De qualidade Porque não Não adianta eu gostar E o público não gostar Então você tem que fazer A pesquisa com o público E é esse resultado Que daí O pessoal fala Não, não traz o boiadeiro Que vai ser problema Graças a Deus aí Casa cheia Então na próxima Sexta-feira Nós teremos aqui O Naldinho também Com uma música muito boa E no dia 24 Nós teremos o Balanço Tropical Também música boa Então a gente procura Trazer música de qualidade Pra agradar o público Bacana Sem o público A gente não é nada Não, não, não Com certeza Agora, você também Tem que testar a qualidade musical Dançando com Asdão Rapaz, eu falo sempre Com a minha esposa Ela fala Mas você tá dançando? Eu falei Eu tenho que testar Pra ver se realmente A música agrada Então eu tenho que dançar Então hoje já deu uma dançadinha Depois eu falei com ela Vou ter que dar mais uma dançadinha Com outras que vieram Então tá liberado Quem não tem dinheiro Quanto história Valeu, meu amigo Um abraço Um abraço pra você Um abraço pro Alex Um abraço pra dona Rita Que tá lá Cansada trabalhando E a gente tá aqui também Trabalhando Eu sei, meu É uma forma É uma forma de trabalho diferente Diferente É riscar o salão Valeu, Antônio Um abraço Obrigado Valeu, valeu Foi a participação do Antônio Diretor Social Do Grupo dos Três É desse jeito Oh, meu Deus Ó Vamos que vamos É só no forró Ó Ô papá Ô papá Eita Três Bonito Que bonito, hein? É sucesso É sucesso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acreditar que ainda me amava e agora fala Que droga de amor esse que eu senti Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um uísque e um cigarro Eu não tô nada vendo Vi minha ex beijando tudo dentro do carro Não sei o quê me ligou com saudade Jorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Tô ouviente, mas minha vez de não querer Mais uma vez eu tomei voz por você Mais uma vez o meu coração deu E a culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero azul Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor esse que eu senti Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Cadê o gritinho? Eita!